A ideia de fazer esse café com papo especial sobre extensão universitária é justamente para criar uma oportunidade para que a gente pudesse conversar um pouco mais sobre extensão. Isso aqui é fazer extensão, trazer esse debate, colocar em contato com a comunidade pessoas como professores, agricultores, estudantes, técnicos, toda a comunidade acadêmica mostrar a nossa cara aqui, isso aqui já por si só é uma atividade de extensão. Todo mundo, mesmo aqueles que não tem educação, tem cultura, não tem educação formal, de banco de escola, de plano universitário, tem cultura, tem conhecimento e tem muita sabedoria. Eu sempre falei para eles que eu aprendi muito mais, eu tenho certeza que eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Não é extensão, é troca, acho que a palavra nem cabe aí, porque eles respeitam esse conhecimento que a gente tem, essa sabedoria que os agricultores têm e a gente também aprende muito com eles. Em relação ao projeto do Rondon hoje, nos modos que ele é desenvolvido hoje, diferentemente da época da ditadura, é que ele não tem um caráter mais assistencialista. Ou seja, a gente vai tentar desenvolver atividades com a comunidade e fornecer ferramentas para que a comunidade possa, depois que a gente for embora, porque a gente fica lá 15 dias, né, que ela possa continuar desenvolvendo ali atividades e resolver de forma independente os problemas que eles enfrentam. Participar de um projeto que tem uma carga ideológica e que traz a sua história, como é que a gente vai apagar a história do Rondon 1? Porque agora tem o Rondon 2. Deixa eu falar. Agora é. Eu vou dar uma pergunta, só para terminar. Deixa eu terminar, por favor. E na Amazônia só tem sentido se for para ir lá aprender as coisas. E você pode até ter uma atuação pontual, mas o sentido é de estar oportunizando aos estudantes esse entendimento e o conhecimento de realidades que eles não vivem. Agora os nomes a gente pode discutir, tanto um quanto o outro, mas a essência é que a gente tem que buscar. Dizem que de poeta e louco todos temos um pouco. Na minha loucura não proponho transformar flores em pedras, e sim pedras em flores. Dizem que de poeta e louco todos temos um pouco. E a gente pode discutir, tanto 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 um pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri